Música O que é isso? Estou voando lá! Já vou sim cortar cossilho ou nago É vergonha que está mais barato Eu tô tão constante, é descanso Tudo que me querem, eu me aberto a pode Vou ficar à espera Pro culto e desistória A estar-se em ponte da merda O outro me abrindo E eu disse que não esteve o baldo Queridos sempre me engane Queremos que nos traves engordados Vizinho com tu anjo E nos infeliz anjo E nos sentem-te dê-dê-dê-dô Eu entro a vontade de nada Nós somos muito normal Eu sou o Guzetão Consumo por dentro da vida Eu não vou sempre ficar bem Eu nunca deixei mal de uma tua habilição Eu saber afir o seu amor Eu estudo, eu não vou ficar Mas não consigo de mim ou não É isso, eu não vou ficar Eu sei que nem sempre tem um intervalo Você tem que ser tão ruim, mas não tem muita Bethesda É que eu tenho feito Eu deixo de ser um fã de viva Fã de viva Eu não gostaria que esse homem Eu não me proponho Eu não me proponho Eu não me proponho Eu não me proponho Tchau, tchau.